Nós conseguimos trazer o secretário, inicialmente fomos lá na secretaria, convidamos o secretário, ele agendou um dia e está aqui hoje abrindo esse momento que eu acho que é um marco na história da cultura de São Miguel. Eu estou vendo assim com muita positividade, porque o pessoal da cultura aqui de São Miguel, os grupos culturais aqui são muito fortes. E bastou fazer um comunicado a quanta gente que veio prestigiar, não é verdade? Numa sexta-feira, final de semana, final de tarde, final de dia, vamos dizer, está todo mundo aí, o pessoal todo colaborando, dando a sua participação. Eu acho que está assim, maravilhoso o momento. Sem dúvida, um dos nossos pontos principais aqui em São Miguel, não só como saúde, educação, infraestrutura, é a cultura, é o esporte. Acho que a gente tem que trazer para São Miguel, não só, não só isso como eu falei, escola, hospital, mas também cultura, um centro esportivo. A ideia também é trazer para cá um SESC, estamos lutando para isso, para não só, para que as pessoas não precisam sair daqui para se divertir, para poder fazer um exercício, uma ginástica fora de São Miguel. Tem que ter todas as condições aqui, essa é a nossa ideia, trazer para cá todos esses benefícios, para fixar a população aqui e não ter que se deslocar.